Oi gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu arrumando a lancheira escolar da minha irmã Como vocês me pediram muito e eu sei que vocês amam Então já vai deixando muito like, chuva de like E também já vai se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E se você tá bem, se divertir comigo, foca no vídeo E bora arrumar essa lancheira gente, porque eu não quero que a minha irmã chegue atrasada na escola Gente, tem muita gente perguntando se sou eu mesma que arrumo a lancheira da minha irmã E sou eu mesma, porque eu gosto de ajudar e a gente também tem que colaborar em alguma coisa E eu adoro arrumar a lancheira, então eu fiquei com a parte de ajudar na lancheira Eu adoro arrumar a lancheira, organizar a lancheira da minha irmã Porque assim eu também já tô ajudando a minha mãe E na lancheira de hoje da minha irmã, ela vai levar cereal Esse cereal que ela ama e eu também gosto muito E eu também sempre tô comendo esse cereal e é muito gostoso Então hoje eu vou colocar ele na lancheira da minha irmã Eu vou colocar ele nesse potinho aqui, da minha irmã Olha só que fofo Vou colocar ele aqui Foca aqui Acho que esse tanto já tá bom, né? Ela vai comer tudinho, porque ela gosta muito E eu sei que ela ama, então hoje eu tô colocando cereal na lancheira dela Vou guardar aqui pra eu comer depois Cereal já coloquei, vou deixar já esse potinho pra cá E agora, gente, eu vou colocar biscoito creme crack de sal Nesse potinho super fofo da Minnie E pra vocês que estão se perguntando Mas cereal não pode tomar com leite? Sim, gente Mas a minha irmã, ela gosta de levar assim no potinho Quando é na escola Quando é no café da manhã, ela gosta de colocar o leite na tigelinha E colocar o cereal junto Mas quando é pra levar pra escola, ela prefere levar como se fosse um biscoitinho mesmo, sabe? E é muito gostoso, gente Vou até pegar um assim E ele é muito docinho, gente Muito gostoso Então hoje eu coloquei nesse potinho E minha irmã vai levar cereal E nesse potinho aqui da Minnie Que a minha irmã adora Que tá fazendo assim uma caretinha É muito fofo esse pote Eu vou colocar esse biscoito creme crack de sal Vou pegar a minha irmã Eu sempre gosto de colocar, gente Biscoito creme crack na lancheira da minha irmã Porque assim Ele não deixa a gente ficar com fome Ele mata bastante a fome, gente Eu vou pegar uma tesoura pra abrir Pera aí Gente, já voltei com a tesoura E agora eu vou abrir o biscoito Eu vou abrir essa partinha Como se fosse uma coisa Eu quero abrir a visão Tem problema não, gente Não faz não Aqui O que que eu fiz antes? Acho que agora faz Agora vai descer Pronto A roupa, talvez foi quebrado mesmo Porque pra onde vai ficar quebrado mesmo Então eu vi que quebrado Gente, tô agitando aqui pra poder ficar bonitinho Não tem problema Quebrou um vinho só E aquele que quebrou, gente Eu vou comer ali da casa Então eu vou colocar mais bonitinho Assim na cheira dela Eu nem vou colocar muito Porque ela já tá levando Serial Se eu colocar muito biscoito Ela nem vai comer, né? Vou colocar esse tanto aqui Acho que esse tanto aqui Bem, gente Ficou assim Agora eu vou trocar o potinho dela Então para bem tapadinho aí Senão o potinho pode abrir dentro da lancheira E depois pode cair tudo na lancheira, né, gente? Uma dica pra vocês Sempre que vocês forem colocar alguma coisa na lancheira de vocês No potinho É bom você confirmar, né? Se tá fechadinho mesmo Porque senão pode abrir tudo E tornar tudo na lancheira Gente, os potinhos já estão arrumadinhos Esse aqui é o de cereal Vou fechar aqui E esse aqui é o do biscoito e creme crash Vou fechar ele também Os potinhos já estão arrumados, gente O potinho de hoje é da Minnie E ela ama a Minnie, gente E eu também, né? Já deu pra perceber E pra beber Ela vai estar levando esse Pira Gente Kids Que é muito gostoso, gente Bem geladinho E olha Tem uma menininha aqui na frente E ela adora coisinha assim Que tem desenho na frente Tem personagem, né, gente? E eu também falo sempre pra minha mãe Comprar assim com personagem na frente Porque incentiva, né? Ela tomar, comer o lanchinho dela E aqui atrás, gente O legal Que vem com canudinho Que é muito prático Porque assim Só é você agitar Bem agitadinho E aí colocar o canudinho Que está geladinho Prontinho ali Pra hora do recreio E aqui Ele E gente O bom que ele é Zero lactose E ele tem fontes de vitamina A e D E é muito gostoso E essa boa chocolate É esse aqui Que ela está levando hoje Pira Kids Eu gosto de mostrar tudo pra vocês Porque vocês sempre ficam perguntando Ah, mostra lá É aquele suquinho que ela levou Quero comprar também Então, gente Hoje eu estou mostrando pra vocês O de hoje é o Pira Kids Que é super gostoso Até eu vou levar um desse Na minha lancheira Bem geladinho Já vem com canudinho É prático Rápido E muito gostoso Lancheira eu não levo mais, né, gente? Mas eu vou colocar ali na minha mochila O meu Pira Kids Porque a lancheira Eu não levo mais Mas eu também lancho, né? Como todo mundo Porque a hora da alimentação A hora da nossa alimentação É uma hora muito importante E uma coisa que vocês assim Devem estar falando Ela está esquecendo Mas não, gente Não estou esquecendo Que é a garrafinha da minha irmã Já está aqui com a aguinha dela Bem geladinha Que eu já enchi A garrafinha dela E a garrafinha dela de hoje É do Unicorn Essa garrafinha é super fofa térmica Água é vida Água é tudo Água é muito importante Pra gente ficar bem hidratado No calor tem que tomar bastante água No fio também A gente não pode esquecer De tomar água E o bom dessa garrafinha, gente Que eu estou colocando pra mim hoje É que ela tem essa tampinha aqui Olha, que vira um copinho Então quando as amiguinhas Ela pede um pouquinho de água a ela, né Ela pode dar na tampinha Depois só lavar E só ela reutilizar Então essa garrafinha Ela é muito agradável Essa garrafinha é tudo de bom Ela é térmica Vem com o copinho É perfeita, gente E agora bora lá Colocar tudo isso aqui Dentro da lancheira Porque senão Minha irmã vai chegar atrasada Porque, né, gente Já chega eu Que eu estou sempre chegando atrasada Isso não é de agora É desde o pré Além de eu chegar atrasada A gente não esquecia a mochila Esquecia a lancheira Mas, gente Assim Agora eu vou explicar pra vocês Por que eu chego atrasada Não é porque eu fico fazendo hora Dentro de casa Apesar que eu sou a última Saída de dentro de casa, né, gente Sua primeira fica chamando E a última saída de dentro de casa Mas é porque, gente É um trânsito Um trânsito danado Sabe aquele trânsito? Então, gente Aí por isso que eu chego na escola atrasada Mas agora eu estou saindo um pouquinho mais cedo de casa Aí está dando tempo Né, gente Então eu não quero que minha irmã Chegue atrasada na escola E nem que ela esqueça a lancheira dela comigo E, gente Também já esqueci Quando eu estava no maternal Eu esqueci a lancheira Fiquei na escola chorando Aí eu só fui lembrar, gente Quando o professor perguntou Cadê sua lancheira? Aí eu fui lembrar Eu fiquei chorando Minha mãe foi em casa rapidinho Pegou a lancheira E trouxe a minha lancheira pra mim Eu fiquei lá chorando, gente Mas aí minha lancheira chegou Quando eu estava lá no maternal Também teve festa do pijama Já na escola da minha irmã E minha irmã esqueceu o travesseiro Gente Era pra levar a travesseira Minha mãe esqueceu Minha mãe teve que ir lá em casa Rapidinho Com o flash Pegar o travesseiro Porque minha irmã esqueceu o travesseiro Já esqueceu a lancheira Esqueceu o dever de casa Mochila Bolsinha de lápis Já esqueceu tudo praticamente Quando eu era menorzinha, gente Porque agora eu não estou esquecendo mais nada Já acordo mais cedo Deixo minha mochila prontinha Não esqueço de mais nada Isso acontece, gente Isso é normal Eu aposto também Que vocês já esqueceram alguma coisa, gente Coloca aqui pra mim Que eu quero saber Eu já esqueci um monte de coisa Já esqueci de Colocar a meia no tênis Já esqueci de Na hora de colocar o tênis Eu coloquei só o tênis Sem a meia Já esqueci de Levar a mochila Levar a dever Ter vindo em casa Buscar a gente Mas eu estou certa no final E a lancheira dela Não tem nem mistério Você sabe que é Essa lancheira aqui Que a minha irmã ama Que é a lancheira da Barbie Gente, a lancheira já está arrumadinha E a garrafinha Eu não estou esquecendo não Vai do lado da mochila dela Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau